Pessoal, eu tô dando uma volta aqui no Brookhaven de noite e eu tive uma mega ideia Eu simplesmente comprei 20 mil Robux hoje aqui no Roblox Porque eu queria estar comprando alguns itens limited Só que eu pensei, por que não eu dar esse Robux pra alguém? E aí que vem a ideia do vídeo de hoje Hoje a gente vai testar interesseiras, não só interesseiras como pessoas normais aqui no Brookhaven Todo mundo que estiver sendo boozinho comigo vai ganhar mil Robux Então vamos ver o que vai dar Eu vou trocar de roupa aqui mesmo, porque tem alguns inscritos no servidor, cara E eu acho que a gente pode se vestir de uma coisa por cada teste que a gente for fazer Então a primeira pessoa que eu for testar, eu vou me vestir de uma coisa A segunda, eu vou ser outra pessoa e por aí vai E a primeira pessoa que vocês vão ver aqui vai ser o Zapinha Lixeiro E vamos ver o que a galera vai falar aqui de mim, cara Vou pegar um caminhãozinho de lixo aqui e eu vou estar vendo alguma casa pra gente estar indo Ó, tem umas meninas por aqui, mas elas estão ali, eu acho que correndo de outra garota Então aquelas ali não vai rolar Opa galera, olha o que tem ali Ali no fundo tem uma casa daquelas casas do novo passe, cara E essas casas são muito lindas, então deixa eu ver se a pessoa que mora ali vai conseguir estar me ajudando E a história a gente vai estar vendo aí ao decorrer do vídeo Mas eu acho que eu vou chegar ali e vou pedir, sei lá Vou falar que eu estou passando muita dificuldade e se ela não poderia me dar um prêmio Porque muitas pessoas me zoam Apesar de essa fala, né, de eu falar isso pra ela ser muito estranho Eu acho que com certeza ela vai achar bem estranho Ai, tem um inscrito ali Mas enfim, apesar de ela achar bem estranho Eu acho que talvez aí as pessoas bondosas realmente vão me ajudar, né Vamos lá Ó, tem um casal aqui, será que eu posso testar eles? Não, peraí, ele é um YouTube o quê? Meu Deus, eu acho que tá falando de mim, velho Deixei embora Tô chegando aqui na casinha já e tem... Ó, tem duas garotas aqui Por que elas estão rindo do quê, velho? Ó, elas estão uns carrão, velho Caraca, bicho, são ricas mesmo E aí, moças Preciso de ajuda Oi, fedido A outra falou oi Ai, que bonitinho, cara Mas eu acho que... Tá, oi, fedido não é uma ofensa, né É, oi Sempre me chamam de pobre porque não tenho passe e tal Então... Será que podem me ajudar com alguma coisa? Pelo menos eu me empresto o carro pra eu andar, sei lá É, galera, será que uma delas vai tá me ajudando, cara? E eu acho que aquela garota ali atrás, ó É inscrita, né Ela tá quietinha Não tenho nada a ver com isso Ué, não entendi A outra ali tá dormindo Não ligo se precisa O carro é meu Ok Um pouco grossa, eu diria Não vou emprestar pra um pobre sujar E a outra deitou no chão e tá rindo de mim Beleza Não vou nem me vingar dessas garotas aqui Deixa eu ir embora, cara Opa, o que ela tá falando ali? Ah, tá, ela tá falando a mesma coisa Deixa eu ir embora aqui Não vou nem me estressar, nem me vingar, nem fazer nada Porque eu vou tá procurando alguém bondoso o suficiente Que vai tá me ajudando e eu capotei meu caminhão Aí Bondoso o suficiente Que vai tá me ajudando E vai tá ganhando esses mil Robux aí, cara Depois eu quero ver o que elas vão falar Não adianta chorar depois, hein A outra menina falou aqui, ó Zappa Ai, deixa eu correr daqui, velho Deixa eu mudar minha skin logo Beleza, então O Zappa lixeiro vocês já viram Mas vocês não viram esse aqui ainda, ó 3, 2, 1 E pronto O Zappa mecânico, galera Até que eu fiquei bonitinho com esse cabelo, né, cara? Beleza Agora vamos pegar nosso carrinho de mecânico aqui Pronto Aqui tá nosso carro, galera Vamos aqui, vamos Deixa eu pegar já meu caminhão E vamos achar outra casa com outras pessoas E eu vou tentar não achar nenhum inscrito por aí, né Eu vou nesse primeiro condomínio aqui Que eu... Ah, aqui, ó Foi nesse aqui que tinha outra casa ali Que nós foi Mas tem duas casas aqui, cara Eu vou tá vindo nessa de baixo primeiro Na real, eu vou na de cima Depois eu volto nessa de baixo Que tem duas pessoas ali na frente, ó Deixa eu ver quem que é nessa casa aqui Ó, tem uma menina parada aqui E essa aqui é 360 money Deixa eu vir na de baixo mesmo Vai, vamos lá Deixa eu parar meu caminhão aqui Aí, ó Perfeito Deixa eu parar bem na frente Pra ela ver que meu caminhão é do guindaste, velho Aí, ó Deixa eu travar meu caminhão Já era Agora ninguém rouba Deixa eu entrar aqui Deixa eu tocar a campainha Tem um garoto aqui na frente Será que é dono da casa? Ah, opa Abriram? Deixa eu entrar aqui Opa Opa Opa, opa Desculpem entrando Vocês me chamaram? Sou mecânico Ih, galera Parece que é uma família, ó Parece que é uma mãe E uma... Sei lá Minha familiar Essa aqui, mas Não sei E uma garotinha Eu acho que a garotinha Não tava nem de cima, né, não? Enfim Vamos ver Não chamei, não Então, moça A situação é a seguinte Galera, pra ela Eu vou tá pedindo o dinheiro do cofre Será que ela vai me dar? Eu preciso muito que me contrate Pra arrumar um emprego Pra eu ganhar uma grana Eu falei isso pra ela Vamos ver E eu com isso Problema seu Caraca, bicho Ó, louco Aí me deixou sem palavra Mas peraí Se você não tiver carro Não poderia me dar um pouco de grana Do seu cofre E cara Olha ali o molequinho ali atrás, mano Ele tá tentando entrar de qualquer forma na casa E ela dá uma carinha de bozinha, galera Eu acho sim que ela vai tá me dando alguma coisa A carinha de bozinha dela aqui, ó É, com certeza Eu acho que ela vai ser uma das primeiras Que vai tá ganhando mil robux aqui, hein? E a filhinha dela também tem a mesma carinha, cara De sorridente Claro que não Oxi Mas peraí Mas peraí Que que é isso? Ô, louco Ela me baniu, galera Caraca, eu fui banindo Ô, louco, bicho Ah, não Ah, não Já deleta Já deleta da lista É, galera Vocês viram que tá difícil, né? Ninguém quer me ajudar Mas deixa eu parar aqui E agora eu vou testar Vou testar a última pessoa, né? Porque eu acho que já tá bom, cara Que que é isso? E se essa última pessoa aceitar Ela vai tá ganhando cinco mil robux em vez de um, cara Cinco mil robux Vamos lá Beleza, galera Coloquei aqui uma skin agora De roupa rasgada Meio que do mendego, né? E coloquei também esse capacete aqui De trabalhador de obra, cara E vamos ver Se alguém aí tenta Deixa eu pensar Ahn, já sei Dessa vez, galera Eu vou tá pedindo pra pessoa Se eu não posso morar com ela Isso Vou falar que eu não tenho uma casa E se eu não posso morar com ela Então vamos lá Que eu vou caçar essa pessoa Deixa eu pegar um carro aqui Ahn, dessa vez E dessa vez a gente vai tá indo de bicicleta, cara Então vamos lá Vai ser um pouco devagar agora Mas deixa eu caçar alguma casa aqui Galera, até tava indo ali nas casas Só que tem um carinha parado no hospital E parece que é um médico, velho Vamos ver se ele vai atender a gente Calma aí, ó Deixa eu chegar aqui Ó a carinha dele, gente boa Beleza Deixa eu descer da bike Chegar aqui Aquele, você mexeu aqui, ó Ei, doutor Caraca, galera Ele falou olá Bem, bem formal, né Precisava de ajuda Ele falou A gente falou ao mesmo tempo, cara Ele perguntou ajuda médica Não, não Pode me seguir pra conversarmos Vamos ver se ele vai me seguir Pra gente poder conversar aqui Mais no cantinho O que que é isso? Posso sim, beleza Vamos vir aqui Perfeito Deixa eu ficar aqui no cantinho Então, doutor Trabalho muito Eu sou muito pobre Não tenho dinheiro pra nada E tenho zero robux Você não deixaria eu morar na sua casa Só até arrumar um emprego Vamos ver qual que vai ser a reação dele, galera Ele falou Claro que sim Você sempre será bem-vindo Ô, louco Ô, louco É o primeiro Cinco mil roupas Não acredito Ele vai ficar louco Mas primeiro Vamos ver como que é a casa dele Eu falei Beleza Pode me levar lá Eu quero ver como que é a casa dele, galera Ele falou É aqui Caraca Mas ele mora num trailer, galera Ô, louco Eu achei que ele era muito rico Mas ele mora num trailer Que casa linda É, galera Eu não esperava que fosse isso Deixa eu entrar pra ver Caramba, galera Só tem uma cama e um sofá Como que a gente vai fazer? Eu perguntei Vamos dormir na mesma cama? Eu vou dormir no sofá Você pode dormir na cama Caramba, galera Que isso, mano Ele é muito humilde Meu Deus Tá juntando um monte de galera aqui, velho Eu acho que a pessoa tá me conhecendo Deixa eu sair daqui E deixa eu já falar pra ele Já o que tá acontecendo, vai Eu falei pra ele Vem aqui fora E deixa eu já pegar minha skin aqui, cara Real Blau Já era Isso tudo foi um teste social E você foi a única pessoa que me ajudou Deixa eu tentar pegar ele aqui Porque tem muita pessoa em volta Vamos ver se o pessoal para de me seguir Aí, já chegamos aqui E beleza E na verdade, sou muito rico E tava procurando alguém como você Que mereça receber um presente Vou te dar 5k de Robux E agora, galera Deixa eu transferir aqui pra ele o Robux, cara E vamos ver se vai chegar lá pra ele Calma aí E galera, já é outro dia aqui Já transferi o Robux já pro médico E eu segui ele aqui nesse servidor Que ele tá jogando E vamos ver Opa, eu acho que é ele aqui, galera Aqui, ó Olha o que eu fiz com o carro dele, velho Meu Deus E aí, doutor Gostou do presente? Vamos ver se ele gostou do Robux, né, galera Com certeza gostou, cara Gostei muito Obrigado De nada Nunca tive condições de comprar Robux Mas você me ajudou Ah, legal, galera Aí, perfeito, ó Ajudamos alguém E fizemos bem E esse é o vídeo, galera Tamo junto E se você quiser participar de algum vídeo aqui futuro Basta ser inscrito no canal E comentar seu link aí embaixo É nóis Falou Tchau, tchau Tchau, tchau